Olá, alunos do sétimo ano, eu sou a professora Jussi Meire, de língua inglesa, e quero apresentar a vocês a minha colega, Antônia, professora de língua inglesa também. Good morning. Nós estaremos aqui na aula de inglês, falando com vocês, interajam pelo chat, coloquem as dúvidas sobre a aula, é importante falar para vocês que nós vamos retomar, então é uma sequência de aulas, então o assunto que a gente iniciar hoje, a gente vai discutir, continuar falando sobre esse assunto no decorrer de outras aulas, ok? Eu vou falar em português e falar em inglês também, só lembrando vocês que nós temos alunos, nossos colegas e alunos, que eles usam a língua brasileira de sinais, então eles estão participando dessa aula também, então eu vou falar em português e depois em inglês para que a interpretação seja feita para os nossos colegas, ok? Então eu quero que vocês participem, usem o chat para colocar a opinião de vocês e as dúvidas, ok? What do you know about science? O que vocês sabem sobre ciência? Então no próximo slide, what do you know about science? Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês, três colunas, como eu vou fazer aqui, tá? Três colunas, na primeira coluna vocês vão escrever what I know, então aqui na primeira coluna vocês vão escrever what I know, o que eu conheço sobre ciência, podem escrever em português, right? Na segunda coluna, eu quero que vocês respondam, a gente está fazendo um levantamento de conhecimento prévio, o que vocês conhecem sobre ciências, então na segunda coluna eu quero que vocês escrevam o que eu quero saber sobre ciências, what I want to know about science, então vocês vão colocar na segunda coluna o que vocês querem saber sobre ciências. E nós vamos deixar a terceira coluna por último, então aqui a segunda e aqui a terceira. A terceira coluna vocês vão deixar em branco, porque quando nós terminarmos essa sequência de aulas, vocês vão colocar aqui o que vocês aprenderam sobre ciências, ok? Eu quero saber se a minha explicação ficou clara para vocês e se vocês entenderam. Então vocês vão desenhar no caderno de vocês três colunas, como eu fiz aqui. Na primeira coluna eu quero que vocês escrevam o que vocês conhecem sobre ciências. What I know, o que eu conheço. Pensa no que vocês já estudaram no sexto ano, no sétimo ano, nos anos anteriores, quando vocês estavam nos anos iniciais, no quinto aninho, no quarto aninho, o que vocês aprenderam sobre ciências. Na segunda coluna vocês vão colocar o que vocês querem aprender nessa nossa aula sobre ciências em inglês. E aqui, what I have learned, nós vamos deixar em branco, porque nós vamos retomar quando nós terminarmos essas aulas e vocês vão escrever aqui o que vocês aprenderam sobre ciências. O que eu quero enfatizar, nós estamos juntando o conteúdo de língua inglesa e de uma outra área do conhecimento para potencializar as aprendizagens de vocês. Então, aqui nós estamos unindo hoje, na aula do sétimo ano de língua inglesa, ciências. Então, my question is, minha pergunta para vocês é, what do you know about science? What do you know about science? O que vocês sabem sobre ciências? Write in Portuguese. Escreva em português. Write, send your answers to Antônia. Escreva agora, mandem as respostas para Antônia. Vamos lá. Pode ser em português, ok? Eu quero saber o que vocês lembram de ciências. Como está a interação, Antônia? Excuse me, teacher. Eles estão perguntando se é para copiar no caderno as perguntas e se essa matéria está na apostila deles. Está na apostila do volume 1, do primeiro bimestre de língua inglesa. É para vocês copiarem no caderno. O que vocês vão copiar no caderno? Vocês vão, primeiro, desenhar a tabela com três colunas. Na primeira coluna, vocês vão escrever, what I know. Escreve aqui dentro, what I know. Dois. Na coluna dois. What I want to know. Vocês vão escrever aqui. What I want to know. O que eu quero saber. E na terceira coluna, vocês vão escrever, what I have learned. O que eu aprendi. A terceira coluna nós vamos deixar em branco. Agora, vocês vão responder a primeira e segunda coluna. Lembra da atividade que vocês fazem com a teacher em sala de aula, de inglês, de ciências ou de geografia. A aula não começa com brainstorming, com levantamento de ideias. Então, o que nós estamos fazendo agora é um levantamento de conhecimentos de vocês. O que vocês já sabem sobre esse assunto. Só que a gente tem uma forma super legal de fazer isso em inglês. Para reforçar o aprendizado de inglês de vocês. Como é que nós vamos fazer esse levantamento do que vocês já conhecem? Então, em inglês. What I know. O que eu conheço. What I want to know. O que eu quero conhecer. What I have learned. O que eu aprendi. E aí, o que eles estão colocando, Antônia? Ficou claro agora? Eu acho que eles... Não ficou muito claro. Alguns estão falando, mas a aula é de inglês, está tendo ciências. Yes. A aula é de inglês, é isso mesmo. Então, vamos para o próximo passo? Então, próximo slide. A gente tem aí algumas imagens que estão relacionadas a ciências. E inglês. Lembram? A gente está unindo as duas disciplinas, os dois componentes, para potencializar a aprendizagem de inglês de vocês. Por isso que eu comecei com o levantamento do que vocês já conhecem. Vocês já conhecem o português. Agora nós vamos aprender em inglês. Fiquem focados, porque no final dessa sequência de aulas, vocês vão produzir um texto pequeno, um oral e um texto escrito, falando sobre o que os cientistas fazem. Então, no próximo slide, eu quero que vocês observem o seguinte. Pode passar, por favor. O que os cientistas fazem? O que os cientistas fazem? Olha a pergunta e embaixo a gente já tem algumas respostas. O que os cientistas fazem? O que os cientistas fazem? Escreva essa pergunta no caderno de vocês agora, por favor. E anotem a resposta. O que o cientista faz? Try to learn how the world works. Ele tenta verificar, aprender como o mundo trabalha. O que acontece no mundo? Então, o cientista, ele make observations. Ele faz observações. And look for interesting patterns. Então, o cientista, ele faz observações. Ele olha por padrões interessantes. Olha só. Se foquem na pergunta e na resposta. O que o cientista faz? Então, continuando. O que o cientista faz? Olha a terceira lá. Use experiments. Ele usa experimentos. Então, ele faz experiências. To try to answer questions and solve problems. Então, o cientista, ele faz experiências. Ele faz experimentos para responder. Então, ele vai fazer observações. Ele vai tentar responder perguntas. E o objetivo do cientista é resolver problemas. Solve problems. A última linha. Learn things through research. Então, o que o cientista faz? What does a scientist do? Ele aprende coisas por meio da pesquisa. Gente, super legal. Vocês estão fazendo iniciação científica. Vocês estão fazendo pesquisa em matemática, em geografia, em história, em tantos outros componentes. E nós vamos fazer isso também alinhando o conhecimento que vocês têm desses outros componentes com o inglês. Então, olha só. Pesquisa em inglês. Research. Aprender. Learn. Então, o que o cientista faz? Ele aprende coisas por meio de pesquisas. Ele faz pesquisas para aprender. Eu vou ler de novo essas frases para vocês. What does a scientist do? O que o cientista faz? Try to learn how the world works. Então, ele tenta aprender como o mundo funciona. Make observations and look for interesting patterns. Ele faz observações e olha, ele observa padrões. Pensa no momento que a gente está vivendo hoje. Nós estamos fazendo parte dessa história. O que os cientistas estão fazendo? Eles estão fazendo observações no Brasil, no estado de São Paulo, na sua região. E eles estão procurando padrões. Quantidades de pessoas que estão melhorando, que estão adquirindo o vírus. Mas eles estão procurando padrões. O que acontece? Como essas pessoas são infectadas? São padrões. E o que eles fazem além disso? Eles usam esses experimentos, essas experiências, try to answer, para responder questões e solucionar problemas. Não é isso que os nossos cientistas estão fazendo nesse momento? Eles estão procurando a cura, a vacina, um remédio para solucionar o problema que a gente está vivendo hoje. E para terminar essa parte, learn things through research. Eles, um cientista, aprende por meio de pesquisa, coletando dados. Como está aí, Antônia? Eles estão interagindo, colocando dúvida? Por enquanto, ainda não. Acho que eles devem estar pensando. Ótimo. Então, fiquem focados. Vocês anotaram a pergunta que aparece no slide e também as respostas. Agora, olha que interessante. There are many types of scientists. Tem muitos tipos de cientistas. There are many types of scientists. Muito, tem muito. There are. Tem muitos tipos diferentes de cientistas. Who study everything? Então, tem muitos tipos diferentes de cientistas que estudam everything from. Muitas coisas e aí a gente tem uma lista. Então, o que esses cientistas estudam? Medicina. Medicina. Rocks. Weather. Medicina. Pedras. O tempo. Weather. Planetas e as estrelas. Planets and stars. Animals. Plants. And much more. E muito mais. E aí a gente tem. Have you ever wondered? Você já imaginou? Já parou para pensar sobre essas coisas? Have you ever wondered? Você já parou para pensar que tem muitos tipos de cientistas que estudam medicina, estudam as pedras, estudam o tempo, estudam os planetas, estudam as estrelas, estudam os animais, estudam as plantas. Eu quero que vocês comecem a interagir no chat. Have you ever wondered? Vocês já pensaram sobre isso? Quero que vocês coloquem lá. Yes. Só uma resposta assim. Yes. Eu já tinha feito essa relação. Que os cientistas estudam tipos diferentes de coisas. Sim. Respondam lá no chat. Se vocês já tinham pensado sobre isso. Please. Então, olha lá. Termina assim. And much more. Have you ever wondered? Então, você já pensou sobre isso? Eu quero que vocês digam. Yes. I have. Uma resposta bem curta. Se você já refletiu sobre isso, eu quero que você responda. Yes. I have. Se você não refletiu sobre isso, eu quero que você responda. No. I haven't. Ok? Então, um minutinho. Eu quero que vocês façam essa interação. Porque ali a gente está dizendo que tem muitos tipos de cientistas. Você já pensou sobre isso? Yes. I have. Quero ver a respostinha de vocês lá. Se vocês nunca pensaram sobre isso, eu quero que vocês digam. No. I haven't. Ok? E aí, Antônia? A gente tem mais alunos que estão dizendo. Yes. I have. Ou mais alunos dizendo. No. I haven't. Está empatado. A Maria Clara disse que. Yes. I have. A Ingrid falou. No. O Guilherme. Agora vamos aguardar um pouquinho. Acho que eles estão pensando. Na resposta. Muito legal. Então, a gente tem alunos que já pensaram sobre. E alunos que vão pensar sobre. Quem sabe a partir dessa aula. É isso que a gente quer. Despertar por vocês. Algo em inglês. Que vocês já estão fazendo em língua portuguesa. Muitos alunos já estão fazendo iniciação científica. Então, o que nós queremos. Despertar em vocês. Esse desejo de continuar na iniciação científica. E usando o inglês. Para fortalecer esse conhecimento de vocês. Então, enquanto vocês vão respondendo. Eu vou para o próximo slide. Teachers. Just a moment. A Ana Maria. A Ana Clara. A Amy. O Guilherme. A Ana. E o Pedro. Responderam. Yes. I have. E uma coisa bem interessante. É que todas as pesquisas científicas. Elas têm que ser postadas em inglês. Isso é um padrão internacional. Então, por que eu estou. A aula é de inglês. Eu estou falando de ciências. Inglês é uma língua. Então, a nossa língua também é portuguesa. A gente pode aprender uma diversidade de coisas. Ciências. Geografia. A gente pode abordar matemática. História. Não é porque é inglês. O conteúdo tem que ser apenas inglês. Inglês serve para você aprender N coisas. Porque é uma língua universal. Bem observado. Professora Antônia. Muito bem. É justamente o que a gente está fazendo. A gente quer chamar a atenção de vocês para esta língua que é universal. Muito importante. E futuramente, vocês vão ter a possibilidade de fazerem parte de processos seletivos. E provavelmente a pergunta da pessoa para vocês vai ser. Do you speak English? Você fala inglês? E se você tiver a oportunidade de desenvolver um projeto científico na escola, você tem uma grande oportunidade de fazer com que esse seu projeto seja selecionado para uma feira internacional. E aí, o que vai ser muito legal. Você está aprendendo inglês na escola e vai potencializar, vai ajudar a apresentação desse seu trabalho nessa feira internacional. A gente tem muitos alunos no nosso estado, no Brasil, no mundo, que estão na idade de vocês e apresentando já os projetos que estão fazendo nas escolas, em feiras internacionais. Então, eu acho que, Antônia, é muito legal esse ponto que você levantou, porque esse é o nosso objetivo. Mostrar para vocês a importância da língua inglesa no dia a dia. E que vocês já estão fazendo isso na escola, nas aulas de geografia, nas aulas de ciências, quando vocês iniciam os processos investigativos. Então, é muito importante isso que a professora Antônia levantou aqui. Então, vamos lá. No próximo slide, guys. Então, olha lá. Lembram? Os cientistas fazem perguntas. Quero que vocês anotem isso no caderno de vocês. Então, os cientistas fazem perguntas. Tais como? Então, nós temos aí embaixo três exemplos de perguntas que os cientistas podem fazer. São essas perguntas que ajudam os cientistas a elaborarem, a darem continuidade ao processo de pesquisa. Então, são só exemplos de perguntas. A primeira pergunta, anotem aí. How many animals there are in different places? Quantos animais? Lembram? No slide anterior, os cientistas estudam animais. Então, ele quer saber quantos animais existem na nossa floresta tropical. Quantos animais existem na região que você mora? Então, é um tipo de pergunta, se você estiver interessado em animais. Continuando na temática do animal. Why animals live in different places? Então, eu estou interessada nessa temática de animal. Então, eu quero descobrir quantos animais... A diversidade de animais nas regiões. Why animals live in different places? Por que os animais moram em regiões diferentes? É uma outra pergunta, já que eu estou interessada em animais. How animals work and live together? Como é que os animais moram e trabalham juntos? Eles fazem alguma coisa? Então, pode ser uma pergunta que eu estou fazendo para observar. Alright? Então, eu vou repetir. A primeira. How many... Vocês perceberam que está grifado, né? Então, tem um propósito. Estou fazendo uma pergunta. How many animals there are in different places? Why animals live in different places? How animals work and live together? Então, viu o interesse? São os animais. Então, eu estou fazendo essas perguntas focadas em descobrir coisas sobre animais. Então, minha pergunta para vocês. Quais são os seus interesses? Se você se tornar um cientista, e de certa forma todos nós somos, porque a gente vive fazendo perguntas sobre as coisas da vida, coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda. Quais perguntas você faria? Teacher. Então, aqui é para a gente instigar essa nossa aula. I'm sorry. Eles estão falando que eles não estão ouvindo, que o som está baixo. Será que eu tenho que falar mais perto? Ok. Obrigada pela dica. E eles pediram para falar um pouquinho mais devagar, porque eles estão formulando ainda os pensamentos deles. E eles estão fazendo um pedido, que diz que eu não falei, e os alunos que comentaram, se eles realmente já ouviram falar sobre esse assunto. Então, a Sara, o Rafael, a Kelly, o Luan, a Bianca, o Gustavo, a Luane, a Júlia, a Nicole, o Juan, o Manuel, nossa, quanta gente. A Chile, a Roberta, a Suelen, o Igor e a Bárbara disseram, e as I have, eles já pensaram sobre esse assunto. Muito legal. Obrigada pela participação de vocês. Então, a gente, vou falar mais perto, mas esse é o objetivo do chat, que vocês deem essa devolutiva, porque o nosso objetivo é que vocês aprendam e participem conosco. Então, aqui nós temos alguns exemplos de perguntas. Nós vamos para o próximo slide, então. Agora é a sua vez. Vocês anotaram o que eu falei nos slides anteriores. Agora eu quero que vocês formulem pequenas frases. Quando a gente escreve pequenas frases, ajuda no processo de memorização. Essas frases vocês vão escrever em inglês. Vocês vão escrever. There are scientists who study. E aí tem a reticência, vocês vão completar. Existem cientistas que estudam. E aí vocês vão completar. Ok? A próxima. Scientists ask questions like. Os cientistas fazem perguntas. E aí vocês vão colocar exemplos de perguntas. Ok? Entenderam? Para eu saber se vocês entenderam, eu quero que vocês digitem pelo menos uma frase. Ok? Então, vocês vão colocar para mim, para a professora Antônia. There are scientists who study medicine. Essa é uma. Vocês podem colocar. There are scientists who study water. Não está lá na minha lista. Na lista que eu coloquei para vocês. Mas a gente sabe que tem cientistas que fazem estudos sobre a água. Então, se vocês lembrarem de outros tipos de trabalhos que os cientistas fazem, então, coloquem para completar a frase. Tudo bem? Vamos para uma interação. Então, Antônia, ficou claro que eu quero que vocês façam? Quero que vocês completem esta frase. Ok? Será que ficou claro para eles, Antônia? Ficou, eles estão respondendo. Você quer que eu leia agora? Eu quero. O Ender respondeu. There are scientists who study technology. O João respondeu. There are scientists who study space. O Gabriel respondeu. There are scientists who study COVID-19. Muito bem, bem lembrado. Essa foi o Gabriel. A Isabela respondeu. There are scientists who study animals. Essa aqui você colou da teacher, Isabela. No problem, no problem. Who else? Quem mais? Vamos aguardar. Vocês são ótimos. Gostei muito dos exemplos que vocês deram. É isso mesmo. Vocês estão indo além e vocês também podem pegar daquela lista. O que eu quero que vocês façam é que vocês pensem em inglês já. Vamos começar a usar a língua inglesa. There are scientists who study. Quem já preencheu esta primeira? Então, eu quero agora que vocês preencham a segunda. Scientists ask questions like... E aí vocês vão colocar. Que tipo de perguntas os cientistas fazem? Scientists ask questions like... Lembram aquelas perguntas que eu li para vocês sobre os animais? Podem pegar aquelas perguntas como modelo. Então, agora eu quero que vocês interajam lá no chat, completando essa frase. Scientists ask questions like... Se você quiser retomar de frases anteriores, Antônia, tudo bem. Para eles perceberem que a gente está observando a interação deles. Se alguém tiver colocado já sobre a segunda frase, também vai ser muito legal. Eles podem continuar respondendo na anterior, relação à anterior. Eu vou pronunciando para eles criarem novas frases. Ok. Ótima ideia. Tem aqui, ó. There are scientists who study stars. Foi a Emily. O João Pedro. There are scientists who study plants. A Mary. Olha que lindo, Mary. There are scientists who study dinosaurs. Muito bem. There are scientists who study flowers. Foi o Eduardo. Muito bem. O Marcos também respondeu aqui. Hoje até... O Marcos acho que vai fazer uma brincadeira, tá, Marcos? There are scientists who study coronavirus. Muito bem. Você pensa que eu não peguei a sua brincadeirinha? Estou por dentro, Marcos. Muito bem. Então, vamos para o próximo slide? Gente, participação de vocês é excelente. É isso mesmo. A gente está aqui para ajudar vocês nesse processo de aprendizagem. Educação mediada pela tecnologia. E essa devolutiva de vocês, a participação de vocês, é super importante para a gente. A gente já está indo para o final da aula. Então, só vou reforçar que essa faz parte de uma sequência de aulas. E a gente vai continuar depois com o assunto. Now I want you to think. Agora eu quero que vocês pensem. What is ecology? O que é ecologia? What is ecology? Aqui tem dois trechos para responder a esta pergunta. Enquanto eu leio, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Então, para a pergunta, what is ecology? A gente tem a resposta. Ecology is the study of the relationship between organism and their environment. Olha que legal. Então, a ecologia é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. De novo, eu quero que vocês pensem no que vocês já conhecem sobre isso. Vocês já estudaram sobre isso nas aulas de ciências e nas aulas de geografia. O que nós estamos fazendo agora é potencializando esse conhecimento prévio que você já tem e ajudando com que você aprenda em inglês, que você diga isso em inglês. Então, comecem a pensar. Ecologia is the study of the relationship between organism and their environment. Então, é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. Então, é o estudo. Olha o item embaixo. Então, se what is ecology? E eu estou falando sobre o que os cientistas fazem. Então, embaixo eu tenho um ecologist. O que os ecologistas fazem? Ele trabalha com ecology. Ele trabalha com ecologia. Então, o que os ecologistas fazem? Ecologists work all over the world in many types of habitats. Então, os ecologistas trabalham no mundo inteiro, em tipos diferentes de habitar. Que legal. Olha essa imagem. Imagina se você decidir ser um ecologista. Você pode trabalhar no mundo inteiro, em diferentes partes do Brasil também, se você decidir ficar no Brasil. E você vai estudar diferentes tipos de habitat. Essa é uma palavra parecida com português? Ok? Então, estou chamando a atenção de vocês para isso, porque eu quero que vocês observem que existem muitas palavras que têm um significado muito idêntico ao português. E tem aquelas que eu falei para vocês, que a gente precisa do dicionário, porque não vai ter um significado próximo. Então, a gente precisa do dicionário para trazer esse significado para a língua portuguesa. Eu quero saber se vocês anotaram, se vocês têm dúvida, porque o próximo slide está relacionado a esse. Vocês perceberam que cada slide está relacionado ao anterior. Então, eu não quero que vocês percam nenhuma informação. Então, eu vou repetir. A pergunta é, o que é ecologia? What is ecology? E a gente tem a resposta. Ecologia é o estudo da relação entre os organismos e o meio ambiente. Então, quem é o cientista? Que nome a gente dá em inglês para a pessoa que estuda ecologia? Ecologists. O que eles fazem? Eles trabalham no mundo inteiro com diferentes tipos de habitat. Então, ecologists work all over the world in many types of habitats. Right? Vou passar para o próximo slide e a gente está chegando no final, gente. Então, continuando. Who are ecologists? Quem são esses ecologistas? Who are ecologists? Quem são os ecologistas? Ecologists are curious about the world around them and work hard to learn new things. Então, eles são pessoas curiosas sobre o mundo que está ao redor deles. e eles trabalham hard, eles trabalham muito para aprender coisas novas. Então, observe aí que a gente tem algumas palavrinhas destacadas, coisas que vocês já aprenderam. Quero que vocês também se foquem nisso. Tragam esses conhecimentos que vocês já têm também de inglês, que vocês já aprenderam no sexto aninho, que vocês aprenderam no início do ano. Muitos alunos estudam inglês em escolas de idiomas. Mas, então, tragam esse conhecimento também. Então, anotaram já a pergunta Who are ecologists? E a resposta? Ecologists are curious about the world around them and work hard to learn new things. Olha a observação lá embaixo. Ecologists are real people. Eles são pessoas reais. A gente não tem essa impressão de que um cientista é uma pessoa que parece que ela está num outro mundo? Ecologists are real people. São pessoas reais. Just like you and me. Como você e eu. Então, ecologists are real people. Just like you and me. Esse é só um exemplo. A gente poderia ter aproveitado o exemplo de um outro cientista. Mas a gente vai focar no momento no ecologist. Quero saber se vocês anotaram. Eles estão colocando alguma coisa, Antônia? De dúvida? Querem que a gente retome alguma coisa? Por enquanto, não. Ótimo. Então, a gente vai avançar para o próximo slide. Now it's your turn. Agora é a vez de vocês. Lembra como a gente fez naquele exercício anterior? Quero que vocês interajam da mesma forma. Peguem as anotações de vocês. E eu quero que vocês escrevam no chat em inglês, completando. Ecologists are. Vocês vão escrever o que é o ecologista. E o que é ecology. Ecology is. Então, eu quero que vocês anotem agora. Ecologists are. E aí vocês vão relacionar o que eles são. Agora. E depois eu quero que vocês, em seguida, respondam. Ecology is. Peguem as anotações que vocês fizeram. E a Antônia e eu, a gente vai observar as interações aqui de vocês e ler as participações de vocês. Faltam só cinco minutos. Então, Antônia, eles já estão escrevendo? Creio que eles estão pensando. Ok. Anotem as dúvidas de vocês. Pensem em inglês. As frases são curtas. As frases curtas vão fazer com que vocês memorizem com mais facilidade. E eu estou pedindo para vocês escreverem, porque escrever também, quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, ajuda nesse processo de memorização. E é importante isso. Por isso que a gente está pedindo para vocês fazerem. Será que eles querem um exemplo prático? Claro. Pode dar para eles. Ecologistes are curious persons. Ecologistas são pessoas curiosas. Ok. Great. Ou, ecology is a area that study the environment. The environment. Ecologia é uma parte, é uma área que estuda a natureza. Ok. Eles estão anotando. Eu estou curiosa. Quero ver a participação de vocês, como vocês participaram na anterior. Vocês podem falar frases simples, como vocês fizeram no exercício anterior. Frases curtas, com um adjetivo, apenas um substantivo. Eu posso colocar também um desafio para eles. Agora, se vocês quiserem, imaginem que tipo de cientista ou qual área das ciências você escolheria. Então, ao invés de ecology, se você quiser, manda para a gente um outro tipo de cientista. E o que ele estuda? E o que ele estuda? Vocês podem fazer isso também. A gente não precisa ficar preso à ecologist. É que a gente teve que pensar em um exemplo para dar para vocês. Por isso que a gente iniciou com ecologist. Eu acho que a gente pode avançar, porque eu estou com receio de que a gente já está finalizando. Just a moment. I think we have problem. Eu acho que nós temos um problema. Houston, we have a problem. Eu acho que o chat está bloqueado, travado. I don't know. Ok. Faltam três minutos. A gente vai ter uma questão técnica com relação ao chat. A gente não está conseguindo acessar as respostas de vocês. Então, a gente vai passar para o próximo slide. E aí eu quero que vocês, de qualquer forma, pensem em colocar as respostas, porque a gente vai coletar as dúvidas de vocês e a gente vai retomar na aula seguinte. Aqui a gente vai deixar um exemplo para vocês do Instituto Oceanográfico. Vocês conhecem o Instituto Oceanográfico? Do you know o Instituto Oceanográfico? It's in São Paulo. É em São Paulo e é no Brasil. Many scientists are interested in studying the ocean. Então, o que eles fazem lá no Instituto Oceanográfico? Os cientistas estão interessados em estudar o oceano. There are many labs em São Paulo. Então, tem muitos laboratórios em São Paulo. Where scientists work hard. Onde os cientistas trabalham muito. Scientists are diving and snorkeling to learn about the planets and animals. Os cientistas mergulham and snorkeling. Sabe o snorkeling? Para aprender sobre os planetas e os animais that live on the coral reef. Isso é muito interessante. Por quê? Os cientistas do oceanográfico, eles estudam o oceano. Gente, que coisa linda. Então, o snorkeling, plants and animals, tudo que está grifado aí, vai ser a atividade de lição de casa de vocês. Eu quero que vocês consultem essas frases. Então, a gente vai terminar, falta um minuto. Quero que vocês deem um print na tela. Teacher. Yes? A conexão voltou. We have a problem with the connection. Eles disseram o seguinte. The ecologists are good. O Leonardo. A Grazella disse. The ecologists are nice. A Nicole disse. The ecologists are very happy. Posso só cortar um pouquinho, Antônia? Muito legal a interação de vocês. Só que o que vocês fizeram foi adiantar uma parte da nossa aula. Por isso que eu estou pedindo para a Antônia segurar as respostas de vocês. Porque, futuramente, vocês vão precisar dessas respostas. Então, tem uma pergunta sobre isso que as meninas já adiantaram na resposta. Então, para a gente finalizar, deem um print nessa tela e a aula que vem a gente retoma aqui. Muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada. Um abraço muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí